Fala galera, aqui é o Cacai, sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas que vocês mandaram pra gente na aba comunidades Pô, a última deu pra render, 3 vídeos, o que a gente tá fazendo aqui agora? Então vamos pra terceira e última parte das perguntas que vocês mandaram aqui pra gente e vamos responder Primeira pergunta vai do CassGH, mandou pra nós o seguinte O que você espera do novo Pokémon que lança no final do mês? Cara, eu tô curioso pra ver se esse Pokémon vai se provar realmente sendo um Pokémon que a gente já viu que não é exatamente um open world, né? Então eu tô curioso pra ver se o Legends Are Seus vai realmente se tornar um jogo bom Eu tô interessado porque eles falaram que o gameplay tá um pouco diferenciado, né? Até citaram umas mecânicas que parecem um pouco com o Final Fantasy VII Remake Então eu tô muito ansioso pra ver Mas eu tô com um pezinho um pouco pra trás que eu já perdi um pouco da confiança com a Game Freak Eu acho que, nossa, o Pokémon podia estar muito melhor se outra empresa começasse a comandar os jogos dele Próxima pergunta vai do Luiz Carlos Gomes Jr. 84 Jr. Mas eu tô dizendo o seguinte Cara, na sua opinião, quantas partes era o Final Fantasy VII Remake? Lembrando que a parte 1 não passou de Midgar Algo que na minha opinião foi um erro da Square É ficar enchendo a linguiça e não avançarem com um A Aí, cortei aqui a imagem Cara, não sei se tá entrando muita gente nova aqui no canal Com conteúdo de Final Fantasy VII que a gente continuamente posta Mas dá uma olhada, a gente já fez um vídeo exatamente sobre isso De quantas partes terá o Final Fantasy VII Remake Aqui no canal Dá uma conferida E eu não acho que foi encheção de linguiça não Se você pegou já os conteúdos da compilação Tem também um vídeo sobre isso Os conteúdos que estão da compilação do Final Fantasy VII No Final Fantasy VII Remake Então eu acho que foram adições pra deixar um pouco mais harmônico Todos os conteúdos que foram lançados pós o jogo principal Aqui no momento onde o jogo principal começa a rolar Mas dá uma olhada aqui no canal Tem bastante conteúdo sobre Final Fantasy VII Próxima pergunta vai do Kronika Player Mandou bem o seguinte E aí, KK Beleza, beleza, mano Quais foram os consoles que mais marcaram você? Cara, eu diria que foi o primeiro assim Sem sombra de dúvida, sem nem pensar O Super Nintendo Porque o Super Nintendo foi o primeiro console que eu tive Pra mim Eu já tinha até jogado antes um Atari E tal Mas o primeiro que eu tive assim Cara, esse é o meu console Foi o Super Nintendo E, cara Teve bastante jogo na época Que a galera ousava muito Muitos jogos tipo assim Pô, jogo do Aladdin Que era excelente Tinha praticamente um jogo de qualquer coisa E todos os jogos eram divertidos, né, cara? Era difícil ter um jogo que era realmente ruim Até os jogos que eram ruins A gente acabava gostando Então era uma época muito mágica pra jogo Acho que a gente jogava tudo Era uma época que Não sei quanto a vocês Mas eu rejogava jogos Várias e várias vezes Uma realidade que hoje pra mim É impossível Eu não consigo ver Ter tempo pra rejogar jogos hoje em dia A não ser que seja igual a gente tá fazendo com o Horizon Que é pra lembrar Antes de a gente jogar a sequência, né? Mas o jogo do Super Nintendo Foi o que me marcou bastante Nessa mesma pegada Acho que tanto o PlayStation 1 Quanto o 64 Também me marcaram bastante O PlayStation 1 Eu não tive Era emprestado Mas nunca tentaram pegar de volta Foi um amigo do meu irmão Meu irmão mais velho Deixou o videogame lá E nunca mais buscou E é isso E o 64 eu lembro direitinho Que teve uma locadora Perto de casa Que faliu E eles estavam vendendo Todos os negócios dele A preço de banana E foi no momento Que eu descobri que tava falindo Já fui lá ver Quanto o 64 Tava muito, muito barato Pra época Não pude deixar de comprar Três controles Ocarian of Time GoldenEye E Star Fox 64 Opa Já vieram pro pai aqui E cara Essa época de Play 1 e 64 Também era uma época Que eu era bem mais criança Então acabou Que eu também joguei Vários e vários jogos E da próxima geração Eu acredito que O PlayStation 2 Também me marcou bastante O PlayStation 2 Também teve uma quantidade Absurda de jogos lançados Então eu diria Que foram esses consoles Que mais me marcaram A próxima pergunta Vai do Marcos Pereira Mandou pra dizer o seguinte Você acha que God of War Ragnarok Vai acabar em aberto? Como você gostaria Que o game acabasse? Cara, Marcos Eu tô curioso Pra ver como o game Vai acabar Porque a gente viu Que o Ragnarok Vai ser realmente O final Onde eu estava achando Que pela quantidade De coisas que eles ainda tem Que eles ainda podem explorar Que daria pra ter um terceiro jogo Mas eu tô curioso Pra ver exatamente por isso Será que eles vão conseguir Tratar tudo Que tem pra tratar No jogo? Eu vi que eles Quer focar na história Do Kratos E do Artreus Beleza Entendo Mas tem também Outras coisas Que eles começaram A explorar no primeiro jogo Que ainda tá em aberto Então eu tô bem curioso Pra ver como vai acabar Se vai terminar em aberto Pode ser que seja um pouco Pra que eles possam Começar uma saga De uma outra mitologia Como por exemplo Uma mitologia egípcia Quem sabe também Alguma mitologia asiática Seria talvez curioso Mas vamos ver aí Tô curioso pra ver Se eles vão conseguir Fazer tudo nesse segundo jogo De uma forma boa Próxima pergunta Vai do Rodrigo Parpaioli Manda o seguinte Desculpa usar do espaço Mas tem uma outra Off topic direta Sim ou não? Já teve alguma experiência Sobrenatural? Sim Já até chegou a comentar Isso uma vez Na Twitch É uma história um pouco longa Eu não lembro Se eu cheguei a fazer Um corte disso Mas quem sabe A gente me pergunta Depois numa live Que a gente já conversa Um pouco mais Livremente Que eu te respondo direitinho Como foi essa experiência Mas foi Um pouco Pesadinho Próxima pergunta Vai do Rodrigo Dias Bom fim Manda o seguinte Qual sua Zelda favorito? Você torce por um romance Entre Link e Zelda? Tamo junto Feliz de 2002 Você também Rodrigo? Cara Torço muito Pelo romance Do Link e da Zelda O máximo que a gente teve Assim Assim O relacionamento deles No Skyward Sword Foi um pouco Próximozinho demais Mas beijinho Beijinho Mesmo rolou em Zelda 2 Pô Beijinho de pixel Eu acho Conta Não sei hein Mas eu chipo os dois Pra caramba E o meu Zelda favorito Mesmo depois Do Breath of the Wild Continua sendo O Twilight Princess Cara Eu gosto demais Do Twilight Princess Ele tem uma quantidade De dungeons Muito grande E as dungeons São muito boas Além de que eu gosto Bastante da vibe Do Twilight Princess Uma vibe um pouco mais Dark Mais parecida com Majora's Mask Que é outro Zelda Que eu amo De paixão E apesar de muitas Pessoas não gostarem Eu gosto do gameplay Do Wolf Link Porque ele não Se estende muito Se ele ficasse Bastante Pra metade do jogo Com o Wolf Link Talvez eu não gostaria Mas não É uma partezinha só Então eu acho Que traz uma dinâmica Um pouquinho diferente E não me incomoda Então o Twilight Princess Ainda hoje É o meu top 1 Próxima pergunta Vai do Girino Mandou pra gente o seguinte O que você acha Da parceria da Epic Games Com a Square no PC? Cara Eu não tenho problema Com isso né Eu sei que muitas pessoas Tem por causa de Tipo jogos Que tá na Steam Tem uma biblioteca da Steam Tem amigos na Steam Eu particularmente Já que você perguntou Pra mim Eu não tenho problema nenhum Desde que eu não preciso Comprar uma outra Placa de vídeo Pode lançar Na loja da EA Exclusivo Pode lançar na loja Da Ubisoft Que por mim Tanto faz né Eu sei que tem a vez Tem um negócio De compartilhar com multiplayer Mas pra mim Novamente Eu não jogo muito multiplayer Então Eu não vejo muito problema Com isso Mas assim Dependendo do seu uso Pode ser que você tenha É foda Só o preço né O preço da A Square tá abusando Um pouquinho Próxima pergunta Vai do Marcos Fontes Mandou pra gente o seguinte Em um jogo perfeito Que talvez não exista Que faria você jogar Só pelos desenvolvedores Quem faria o cenário Quem iria dirigir Quem faria trilha sonora Tipo pegando Os meus favoritos Assim por assim dizer Cara dirigir Vamos botar o Kojimão E trilha sonora Pô tem muito Compostor de trilha sonora Que é muito bom cara Eu gosto muito Do Nobu Uematsu Mas Pela versatilidade Eu vou botar Yoko Shinomura Que eu acho que ela É uma compositora Muito versátil Já que a gente não tá Vendo um gênero de jogo Eu acho que ela vai ficar boa Independente Do jogo que for selecionado E quem faria o cenário Eu acho que poderia Até ser o diretor também O Kojimão Já queria dirigir E constrói o cenário também Muitas coisas de filme E geralmente tem isso né A pessoa que dirige Também escreve O cenário A história né Do filme Então nesse caso Eu acho que poderia ser O Kojima também Acabou que não ficou Muito diversificado né Mas acho que ficaria legal A próxima pergunta Vai do Michael Douglas Mandou o seguinte Tem algum jogo anunciado Que parece ser legal Mas que você não está Botando fé Parece ser legal Mas eu não tô botando fé Cara até abri aqui Uma listinha Pra ver jogos de 2022 Aqui porque eu não tô Lembrando de nenhum Cara eu não sei Eu acho que todos Que estão aqui Parece ser legal E eu boto De certa forma Um pouco de uma fé Felizmente eu acho Que 2022 Acho que vai ser Um grande ano De lançamentos E vendo aqui Os lançamentos Que eu botei Aqui de destaque Eu não consigo Ver nenhum Que eu assim Caraca Legal Mas não tô botando fé Sei lá Eu acho que de certa forma Bota um pouquinho de fé Nem que seja Uma fé mínima A próxima pergunta Vai do Guilherme Lai Mandou pra ele o seguinte Qual o seu Soulslike 2D favorito? Cara eu não sou muito Expert em Soulslike Já falei com vocês Mas eu joguei Um Soulslike Que eu achei legal Assim é Exageradamente difícil Mas eu achei O gameplayzinho dele Bacana Que é o Blasphemous Eu acho que é um Joguinho bem bacana Se você já gosta De essa pegada 2D Assim E gosta de um jogo Com bastante dificuldade Acho que você vai Curtir o Blasphemous Mas eu joguei muito Soulslike 2D Vou ficar um pouco Devendo uma profundidade A essa pergunta aí A próxima pergunta Do Eric Silva Mandou pra ele o seguinte Você tem algum hype Em Black Myth Wukong? Tem uma hype gigantesca Cara Eu acho que vai ser Um jogo extremamente Bem feito E eu acho que ele Junto com Lost Soul Aside Podem ser Grandes jogos chineses Aqui que a gente Vai ver Mas eu boto ainda mais Fé no Black Myth Do que no Lost Soul Aside E principalmente Porque a gente viu Que a equipe E cara A produção do jogo Tá sinistra E o gameplay Também parece estar Bem diversificado Com o nosso personagem Podendo mudar de formas Também Eu tô botando muita fé Quero ver mais E eu espero que a gente Tenha pelo menos Uma expectativa de lançamento Em breve Tipo assim Uma data de um ano Mas tô esperando Pra ver mais O Black Myth Wukong O pouco que eu já vi Já hypei bastante Já fizemos até Algumas análises No canal Sobre ele também O próximo pergunta Vai do Psicopato Mandou a pergunta Qual era o seu desenho Favorito quando criança Cara O Spider-Man Dos anos 90 Homem-Aranha Eu gosto desde criança E eu via bastante O Homem-Aranha Dos anos 90 É um desenho Já que é Meio pré-adolescente Assim Mas o desenho Que eu adorava Quando era criança E gosto até hoje É os Padrinhos Mágicos Os Padrinhos Mágicos Para mim é genial É fantástico É um desenho Maravilhoso Que se eu botar Para ver aqui agora Eu vou dar risada Eu vou curtir Que eu acho que Ficou atemporal É muito, muito, muito bom Próxima pergunta Vai do Peluiz Mandou o seguinte Quais são as suas metas De 2022? Poder arranjar tempo Para poder voltar A me exercitar Que eu não me exercito Desde que rolou A pandemia E conforme foram Progredindo na pandemia Eu fui ficando Cada vez mais atarefado E cada vez menos Tempo livre Mas eu estou já Tentando ver Métodos para poder Otimizar meu tempo Para poder voltar A me exercitar E se tudo der certo Eu tiro meu DRT De ator Agora em março Se eu não estou enganado Que vai ser A nossa apresentação No teatro Que a gente precisa fazer Apresentações Para poder tirar o DRT Então se tudo der certo Em março Eu já tiro meu DRT De ator E eu espero ter Pelo menos Um trampozinho De dublagem Que não seja Vozerio Que a gente comece Com vozerio Aquelas vozes de fundo Se eu tiver um trampozinho De dublagem Até o final do ano De um personagem Mais secundário A gente vai ficar satisfeito A próxima pergunta Do João Passa o fundo Vamos ver o seguinte Ainda faz TKD Faixa preta Cara Estamos ponta preta Quase faixa preta Já passou bastante tempo Desde que eu virei faixa preta Eu já poderia ter feito Alguns exames Para poder ir para a faixa preta Mas cara O preço é dois salários mínimos E meio Para você poder fazer o exame Então Como eu não pretendia Dar aula de taekwondo Acaba que era um investimento Que eu ia ter Só para poder ter A minha faixa preta E eu acabei Não progredindo Por causa disso E fiquei travado Na ponta preta Desde quando eu tinha 16 anos Se eu não estou enganado Que eu sou na ponta preta Acho que é desde os 16 anos Sim 16 ou 17 Mas não Não faço mais Desde a pandemia Eu parei Agora que eu me mudei também Tudo bem que aqui em Juiz de Fora Também tem taekwondo Inclusive Do mestre Fernando Que aplicava os exames Lá em Três Rios Mas Linkando até com a outra Uma pergunta Eu estou com pouquíssimo tempo Para poder Ver se eu consigo Me exercitar Ir na academia Mas é uma coisa Que eu sinto muita falta Eu gosto muito De praticar taekwondo E molequeada Essas foram as últimas perguntas Que vocês mandaram aqui Para a gente Nossa trilogia De vídeos de perguntas E respostas Espero que vocês tenham curtido Se sim Não esquece de deixar Aquele crítico Aí no like Se inscreve no canal Segue a gente Nas nossas redes sociais E comenta aí alguma coisa Sobre todas as perguntas Que a gente mandou Molequeada Você vai dar uma ajuda Aqui para o canal Quaseira assinar O nosso PicPay Que está na descrição Assinar Se você está ganhando Algumas recompensas E vai estar ajudando A gente a ficar independente Só produzir conteúdo Aqui para vocês Mas quer dar uma ajuda Mesmo compromissada Quaseira assinar A nossa vaquinha Para RTX 3080 Agora que a gente está aqui 100% em 4K Enderizar esses vídeos E gameplays no PC Para vocês Uma tarefa bem puxada Para a nossa placa Então se você vai dar uma ajuda O link está na descrição Junto com duas rifas Vamos ver no Horizon Forbidden Ash Eu estou vendo o Elden Ring Para participar É só você doar 10 reais Para um dos links Que está na descrição Que você vai estar Automaticamente concorrendo Isso daí vai sair Uma semana antes De cada jogo lançar Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais